Olá, gente, tudo jóia? Aqui é o professor Tales e hoje vamos falar da semana 4, volume 5, do PET do Estado de Minas Gerais. E vamos falar sobre o tema de tirinhas. O PET inteiro desse volume 5 estava baseado nessas tirinhas e hoje a gente vai debater um pouquinho mais sobre isso, com algumas provocações aí também, para que vocês possam realizar uma boa produção de texto. Bom, gente, se você ainda não segue as nossas redes sociais, procura a gente lá, tem muita coisa legal saindo, uns cronogramas bacanas das aulas e mais uma porção de outros conteúdos. Aqui no YouTube também, gente, se inscreve no canal se não é inscrito ainda e agora, bora começar essa aula. Bom, gente, basicamente, essa aula vai direto ao ponto nas atividades e a gente vai ter aqui a tirinha do Armandinho novamente, que diz o seguinte, mesmo que seja, mesmo que para a gente não seja tão perigoso, pode ser para outras pessoas. Temos contato com pessoas de saúde mais frágil, precisamos ser responsáveis, não podemos ser transmissores da doença. Então, essa tirinha, ela fala sobre a questão da Covid e aqui ele faz várias perguntas para nós, para que a gente possa pensar sobre essa coisa da consciência crítica em relação às nossas ações nesse tempo de pandemia. Bom, gente, primeira pergunta, qual grupo eles tentam proteger? O grupo que eles tentam proteger, obviamente, é o grupo de risco, são as pessoas que a gente já viu na aula passada, esse grupo, mas que elas vão contrair com mais facilidade a doença e caso contraiam, terão mais dificuldade de recuperação. sobre quais são essas preocupações e ele pede aqui para que a gente tente trabalhar e basear nas imagens e tudo mais. Bom, gente, basicamente, esse debate, ele está muito atual e mesmo que a pessoa não tenha todos os efeitos, ela ainda pode passar aquilo para as outras pessoas ao redor dela, mesmo que ela pode ser assintomática, ou que simplesmente os sintomas nela não causam tantos danos. Apesar de que essa fala sobre grupo de risco, ela tem caído por terra em algumas discussões, porque a gente viu que, principalmente no Brasil, países que têm uma qualidade de saúde pior, pessoas de todas as faixas etárias estavam se contaminando e tendo problemas gravíssimos. Então, o vírus, ele não vai escolher se a pessoa é mais ou menos propensa a ter ele, se a pessoa tem uma saúde melhor ou pior, o vírus simplesmente está aí. E é uma coisa que a gente tem que aprender a conviver com ele. Além disso, gente, essa discussão tem que ser muito bem pensada, a gente tem que refletir muito sobre ela, porque está começando a ter a flexibilização das medidas preventivas aqui no Brasil. E isso está acontecendo mesmo que as nossas medidas iniciais tenham sido muito precárias e muito mal executadas. A gente viu países que fizeram medidas iniciais boas e que depois, quando flexibilizaram, tiveram problemas. Agora, imagina a gente, que a gente não começou bem, a gente não tem lidado bem com essa doença no nosso país, se a gente flexibilizar da forma errada, principalmente para essas pessoas que podem não se recuperar tão bem da doença, isso pode se agravar bastante. Então, é uma tirinha que faz a gente pensar sobre muita coisa, é bem útil para nós nesses tempos. E, além disso, a gente tem uma comparação que pode ser feita com alguns outros países também. Algumas pessoas falam assim, ah, mas é porque, sei lá, na Europa, o pessoal conseguiu flexibilizar, deixar as pessoas mais velhas em casa e tudo mais, mas a forma como as famílias se organizam nesses outros países e a forma como a sociedade se organiza também é completamente diferente. Então, isso aí é um debate interessante, é uma provocação interessante aqui para nós. Porque nesses lugares, essas famílias, muitas vezes, os idosos já vivem mais isolados mesmo. Aqui no Brasil, é tudo muito junto, tudo misturado, né? Então, por exemplo, a criança vai para a escola, depois ela vai para a casa da avó, ou então mora a avó, tio, tia, pai, mãe, primo, papagaio, cachorro, tudo na mesma casa, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem esses núcleos familiares maiores. Então, é mais difícil a gente separar as pessoas que têm saúde mais frágil nesse tipo de situação, beleza? Bom, gente, além disso, a gente vai ter a segunda atividade para a produção textual, né? E que tem uma charge aqui com essas imagens e falas, né? Então, a gente tem os voos e fronteiras fechadas, né? As bolsas desabaram, né? Falam sobre o dólar na quarentena, né? E aqui você tem um disco voador chegando e falando assim, pô, essa galera já foi invadida por um alienígena mais poderoso que a gente. Ele pede, né, para a gente pensar em algumas coisas aqui. Várias dessas coisas, gente, são de criatividade pessoal mesmo, tá? Porém, né, as últimas perguntas a gente pode pensar em alguns tópicos interessantes, né? Que seria, né, em que ele poderia nos ajudar? O que ele poderia ensinar a gente? O que a gente podia trocar com esse visitante? E quais são as aprendizagens possíveis? Então, eu coloquei aqui alguns tópicos que a gente pode pensar, né? Sobre o que é necessário a gente mudar ou melhorar na nossa relação com o nosso planeta, por exemplo. Então, tópicos interessantes para você discutir nesse texto, né? O primeiro deles são as mudanças climáticas e a questão da destruição da natureza. A gente, às vezes, tendo um exemplo de fora, às vezes, né, você tendo uma civilização que soube lidar com essas coisas, né? Faça com que as pessoas mudem a forma de ver isso aqui dentro do nosso planeta. Até porque muita gente ainda acha que isso aí é mentira, né? Que isso é a teoria da conspiração. Tem gente que acha que a Covid é a teoria da conspiração até hoje, né? Então, é uma coisa bem complicada. Os conflitos em larga escala e guerras também, né? Soluções para esse tipo de coisa seria sempre interessante. A questão da desigualdade e discriminação também. É bem possível que com a vinda de um povo diferente ou uma raça diferente para o nosso planeta, boa parte da discriminação e das desigualdades elas reduzam, né? Principalmente a questão de discriminação racial e outras coisas também. Porque quando a gente, muitas vezes, uma espécie encontra uma outra espécie também igualmente dominante, é bem comum, né, que essa espécie se una para poder, como vamos dizer assim, entrar se combater a outra. Então, a simples presença, né, vamos dizer assim, de alienígena aqui, eu acho que melhoraria já um pouco essa questão da desigualdade. Mas não é a certeza também. Seria bom, sempre interessante a gente também, né, ter essa perspectiva diferente. Um outro problema que assola o mundo inteiro é a questão da pobreza, né? A gente muitas vezes acha que é apenas na nossa região, né, que essas coisas acontecem. Ou que é só no nosso país, ou apenas país de terceiro mundo. Muito pelo contrário, esse problema aí acontece no mundo inteiro. A questão dos conflitos religiosos que assolam aí o país, né, a questão de séculos e séculos de conflitos por causa de religião, né, seria uma questão bem interessante também de vocês pensarem. A questão da longevidade e da qualidade de vida no nosso planeta, né, pensando principalmente na nossa relação com a natureza, eu acho que seria uma coisa muito legal também. E, obviamente, a questão de segurança tanto pessoal, nacional ou planetária, vamos dizer assim, quanto de bem-estar social também, são coisas muito legais que a gente poderia estar falando aqui nesse texto. Então, aqui, gente, tem alguns tópicos, né, que vocês poderiam pensar como que, né, essas civilizações de fora, talvez, né, mais envolvidas que a gente poderia, né, nos ensinar coisas em relação a esses problemas que são grandes problemas da humanidade. Beleza? Você pode elencar outras coisas, né, que são apenas algumas pequenas sugestões que não necessariamente também estão relacionadas à questão da Covid, da quarentena, até mesmo porque, gente, a Covid, ela vai passar. Então, a gente também tem outros problemas, né, que, inclusive, podem ser mais destrutivos, né, do que essa pandemia. Beleza? Então, galera, é isso a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like aqui pra nós, deixa um comentário aí também. Se quiser deixar o seu texto, a sua produção textual, no comentário também, eu posso dar uma avaliada pra vocês, a gente pode conversar sobre as nossas ideias aqui pelo YouTube. Beleza? Então, galera, um grande abraço pra vocês, uma ótima semana de estudos, e a gente se vê no próximo vídeo.